Que o Senhor Deus continue te honrando e te abençoando poderosamente. Quero compartilhar de uma palavra em que o Senhor Deus colocou em meu coração. Sobre o poder da palavra. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem usado a palavra? Ou a palavra que você tem usado? Você tem usado em seu favor ou contra você? Fala aí pra mim. A palavra que você tem usado? Tem sido a favor ou contra? Porque muitas pessoas têm usado a palavra e às vezes a palavra que esta pessoa fala, ela é contra ela. Por quê? Outro dia eu vi uma pessoa pregando a palavra e ela estava pregando aquilo que ela não vivia. E consequentemente ela não estava vivendo aquela palavra e a palavra foi contra ela. E agora eu te pergunto, a palavra que você tem usado, ela tem sido a seu favor ou contra você? Porque toda palavra que sai da tua boca, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então se nós somos a imagem e semelhança de Deus, tudo que nós falamos, ela sai com o objetivo de cumprir para aquilo que ela foi designada. Então meu amigo, meu querido e amado irmão, tome muito cuidado com a palavra que você usa, porque ela pode ser a seu favor como pode ser contra você. Todas as vezes que nós formos dirigir uma palavra, nós temos que tomar muito cuidado, porque a palavra que nós falamos, como eu disse, ela pode também voltar. E quando ela volta, ela volta, ela volta arrebentando tudo, ela volta quebrando tudo. Como assim? Pessoas que usam palavras dentro de casa para amaldiçoar filhos. Pastor, mas eu não amaldiçoei o meu filho. Pastor, eu não amaldiçoei, a palavra que eu lancei não foi de maldição. Preste atenção nas palavras que eu vou falar agora. Para você, meu amado irmão, minha irmã, você que ligou agora o rádio, você também que está ouvindo através do nosso canal no YouTube, Rádio Gospel Campinas no YouTube, eu quero compartilhar esta mensagem falando sobre o poder da palavra. O poder da palavra, o poder da palavra. Tem alguns exemplos em que nós vamos usar e vamos falar. Mas antes de falar de alguns exemplos, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal no YouTube, é Rádio Gospel Campinas no YouTube. Você encontra com o nome de Rádio Gospel Campinas, você encontra com o nome de Pastor Gilberto Servo, você acha também nosso canal no YouTube com o nome de Programa Bom Dia com Fé, você acha as pregações na Rádio Gospel Campinas no YouTube, eu gostaria de convidar você a compartilhar para o máximo de pessoas. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha para o máximo de pessoas. Deixe um comentário lá dizendo que você ouviu essa ministração, que você ouviu a palavra de Deus. Deixe um comentário e compartilha para o máximo de pessoas. Eu quero compartilhar esse texto no livro de Tiago. Tiago, quero que você abra sua Bíblia. Tiago no capítulo. Olha que texto interessante. Quando nós falamos aqui de poder da palavra, Quando nós falamos de poder, nós precisamos sempre informar as pessoas o porquê que eles precisam usar a palavra. E a palavra, ela não pode vir contra nós. Ela tem que vir em nosso favor e não contra. Nós vamos falar alguns exemplos de pessoas que usaram a palavra na hora da ira. Pessoas que usaram a palavra na hora da raiva, não é? Tem pessoas que usaram. Usaram a palavra na hora da ira, na hora da raiva. Tiago no capítulo 3, eu vou ler. Tiago 3, olha o que está escrito. A partir do verso 2 diz, Se não tropeça em palavras, eu não estou falando em falar bonito, não. Tropeçar em palavras é falar o que não deveria ter falado. O versículo 3 diz assim, Ora, se pormos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. É colocado sobre o cavalo, na boca do cavalo, um freio. E todo o corpo do cavalo é dirigido. O capítulo 3, o versículo 4 agora diz assim, Observai igualmente os navios que sendo tão grandes e batendo nele os ventos por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do Timoteiro, ou seja, de quem está navegando no navio. Ele sendo tão grande, um pequenino leme leva o barco aonde ele quer. Assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vê de como uma fagulha põe em brasa, tão grande selva. Ora, a língua é o fogo. Olha que coisa, hein? Olha que palavra. O versículo 8 diz, A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Meu Deus, nenhum homem é capaz de domar. O versículo 10 eu leio e eu encerro a leitura para nós meditarmos na palavra. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Ou seja, da mesma boca saem bênçãos e maldição. Meus queridos amigos e irmãos, precisamos compreender que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, preste atenção nisso aqui. Deus criou tudo sem ter existido. como Ele criou? Através da palavra. E disse Deus, haja e ouve. E disse Deus, haja e ouve. Por que ouve? Porque Ele disse. E Ele criou do nada. Através do quê? Da palavra. Vou falar de novo. Ele criou através da palavra. Então, meu querido amigo, meu amado irmão, você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você tem proferido. com aquilo que você tem dito. Observe que o Senhor Deus, Ele criou tudo através da palavra. Então, você tem que tomar cuidado quando você fala palavras contra o seu filho, por exemplo. há uma palavra muito comum entre o povo e principalmente servos de Deus que falam sem o conhecimento desta palavra. por exemplo, seu sem graça. Você sabe o que quer dizer sem graça? sem graça. sem graça é não ter a graça ou o favor do Senhor. sem graça. Sem graça é não ter o favor do Senhor. Então, meu querido amigo, você não pode usar essa palavra contra as pessoas ou seu sem graça. Sem graça e desgraçado é a mesma coisa. Seu sem graça ou seu desgraçado é a mesma coisa. e graça é favor prestado e merecidamente. Não merecemos, mas ele achou graça de nos abençoar com a sua graça, de nos presentear. Então, você não pode usar a sua boca para xingar as pessoas de sem graça, de desgraçado. porque você é a imagem e semelhança de Deus. Uma outra palavra muito comum é vá para o inferno. Essa palavra vai para o inferno. Primeiro, que você não é dono do inferno. Segundo, que o inferno não foi inaugurado. Terceiro, que você não tem esse poder. de mandar as pessoas para o inferno. Você está entendendo? Você está compreendendo esta palavra? Escreve aí nos comentários no YouTube. Se você está ouvindo esta ministração agora, escreve aí. Se isso é verdade, você escreve. Porque esta palavra é uma palavra de ensinamento, de ensinamento para a tua vida. olha, Jesus, quando ele usava a palavra, era com um objetivo. A palavra não pode ser para atacar as pessoas. A palavra de Deus não pode ser para atacar. Viu? Vou falar de novo. Não pode ser para atacar. muitas pessoas usam versículos bíblicos para ficarem atacando as pessoas nos status de Facebook, Instagram, Né? No WhatsApp. As pessoas ficam usando palavras para ferir as outras pessoas. E olha, a palavra de Deus ela não é criada ou feita com o objetivo de atacar pessoas. Vou contar um testemunho aqui para você entender que a palavra tem poder. Uma vez numa igreja que a gente congregava deram uma oportunidade num culto de jovens para uma moça. Esta moça ela subiu no altar e ela ministrou algo que não vinha de Deus vinha do coração dela. Ela falou sobre vestimentas sobre roupas ela falava sobre vestimentas sobre roupas ela atacou um monte de gente ela sentou a madeira vamos dizer assim atacava e quando ela atacava as pessoas sobre vestimentas escute isso aqui a igreja glorificava porque uma jovem falando sobre vestimenta era algo extraordinário né e ela bateu mas bateu sem dó bateu e bateu com gosto e quando ela batia em palavras eu via saindo da mão dela uma uma ferramenta como um bumerangue que saia da mão dela esse bumerangue saia da mão ia no meio da igreja e voltava vou falar de novo aquele bumerangue saia ia no meio da igreja e voltava só que quando voltava eu me abaixava e pegava e pegava nela na menina que estava pregando na moça que estava pregando falou sobre calça sobre maquiagem sobre o uso de coisas e foi falando e falando e a igreja glorificava porque pra eles aquilo era extraordinário uma moça falando de tradições de costumes de cultura num tempo como hoje quando acabou o culto eu chamei a minha esposa e eu disse pra ela olha essa palavra foi toda pra ela e a palavra que ela pregou voltou todinha pra ela essa menina vai ser arrebentada pela própria palavra que ela pregou quer que eu te fale algo deixa eu te falar um negócio aquele culto foi o último culto dela aquele culto foi o último culto dela encontrei na rua da forma como ela falava na pregação vestida como ela falava na pregação então o que eu falo sobre palavra é que a palavra ela tem poder vou falar de novo a palavra que nós proferimos tem poder eu vou ministrar uma série de mensagens falando sobre o poder da palavra o poder da palavra que nós proferimos que nós dissemos que nós dizemos que nós falamos lá atrás e que nós vamos falar ainda o poder da palavra eu observo que há muitas pessoas que dizem assim esse menino é uma peste esse menino é uma praga esse menino é um demônio você já viu não você já viu mães falando vem aqui seu desgraçado e assim por diante há tantas palavras que as mães usam pra xingar os filhos há tantas palavras que são usadas né e eu quero meu amigo minha irmã trazer ao seu conhecimento eu quero trazer ao seu conhecimento sobre o poder da palavra ô pastor então eu vou usar a palavra em meu favor eu vou usar a palavra em meu favor eu vou começar a profetizar coisas boas eu não tô falando sobre poder de pensamento de palavra de confissão positiva não é isso não é isso que eu tô falando eu tô falando que tem pessoas que usam a boca pra amaldiçoar ah mas eu não fiz por mal você pode não ter feito por mal mas escute você pode não ter feito por mal mas o que você fez alcançou objetivos que você nem sonha quando você for usar a boca quando você for usar a palavra que sai da sua boca eu aconselho você a vigiar vou falar de novo eu aconselho você a estar vigilante com a palavra que sai da sua boca esteja vigilante com aquilo que sai dos seus lábios cuidado não brinque com o poder da palavra daquilo que sai da nossa boca porque meu querido amigo meu amado irmão eu não tenho sombra de dúvidas de que nós somos a imagem e semelhança de Deus se Deus criou se Deus trouxe a existência do nada vou falar de novo se Deus criou do nada se Deus trouxe a existência do nada meu amigo então há algo muito sério que nós precisamos aprender sobre o poder da palavra algo muito sério algo muito sério quando você for falar antes de falar pense naquilo que você vai falar o que você precisa saber é que você precisa sair do automático o que é estar no automático alguém te xinga alguém fecha você no trânsito alguém briga em casa alguém explode alguém fala alguma palavra que você não se agrada e aí automaticamente a sua reação é xingar esbravejar é gritar é usar palavras que não convém de um cristão falar a bíblia diz assim que palavras agradáveis são como favo de mel doce para a alma e medicina para o corpo eu vou falar de novo a palavras agradáveis provérbios 16 24 provérbios 16 24 a palavras agradáveis é como o mel vou falar de novo é como o mel é agradável de ouvir e outra é medicina é remédio para o corpo talvez eu trouxe uma ilustração trouxe uma ilustração falando sobre a água cientistas pegaram a molécula da água congelada e pegar uma água potável e pegar uma molécula de água contaminada a molécula da água contaminada ela estava toda deformada feia e eles foram colocando para aquela molécula de água congelada contaminada toda deformada foram colocando músicas boas relaxante músicas calmas alguém passava perto da molécula da água e falava muitas palavras bonitas e isso foram por dias todo dia alguém ia lá e falava uma palavra boa falava algo bom todos os dias todos os dias alguém ia lá e falava uma palavra boa músicas boas de se ouvir e aí pegaram aquela molécula da água que estava pura colocaram para ouvir nada contra cada um gosta cada um tem o gosto que quer colocaram lá aqueles heavy metal palavrões esses funks horríveis e aí alguém passava lá xingava próximo daquela molécula da água que estava boa bonita todo dia alguém ia lá e falava um palavrão música ruim essas coisas horríveis e aí depois de alguns dias pegaram as duas moléculas e foram comparar aquela molécula deformada contaminada ela de tanto ouvir coisa boa ela estava bonita não estava 100% é claro mas estava melhor estava melhorzinha e a outra que estava boa água pura aquela água filtrada límpida de tanto ouvir coisa ruim ela também ficou deformada igual a água suja ô gente sabe o que nós precisamos entender que aquilo que nós ouvimos aquilo que nós ouvimos aquilo que nós ouvimos é o que nós somos porque pessoas escute isso aqui porque pessoas se tornaram malfeitores bandidos prostitutas um porque desde criança ouviram palavras ruins que deixaram elas para baixo deixaram elas para baixo e aí essa criança ela cresceu ouvindo isso ela ela no inconscientemente ela foi aquilo que ela ouviu quantas vezes você ouviu de alguém ah não vai dar certo e realmente não deu porque você ficou pensando não vai dar certo mesmo e você não foi atrás e não deu mesmo por isso meu amigo que você tem que filtrar aquilo que você ouve e palavras magoam quando ela é dita de forma errada não é verdade palavras magoam palavras que deixam a gente para baixo tem hora não é verdade mas escuta o que eu vou te falar escuta isso aqui escuta isso não importa o que disseram Deus ele reverte toda maldição lançada contra tua vida em bênção mas escuta escuta isso aqui por favor comece a meditar comece a escutar o que a palavra do senhor está falando e a palavra de Deus escute isso a palavra de Deus ela diz pra gente filtrar aquilo que nós falamos é a palavra do senhor ela manda filtrar corrigir meditar e antes de falar olhar se realmente se realmente é isso olhar se realmente era isso que você ia falar porque se não meu irmão a bíblia diz assim a bíblia diz que não volta vazio a palavra do senhor antes ela cumpre então também a nossa palavra aquilo que sai a nossa palavra ela é como tá a nossa palavra ela é como uma flecha ela é como uma flecha que ela uma vez lançada ela não volta mais ela não volta mais ela não volta mais três coisas que não voltam é a flecha lançada a palavra pronunciada e a oportunidade perdida e quando fala de oportunidade às vezes nós temos a oportunidade de ficar calado viu de fechar a boca às vezes a vontade que você tem é desbravejar gritar não é e é melhor você fechar a boca fecha a boca não pronuncie a palavra do senhor diz assim não saia não saia da vossa boca nem uma palavra torpe o que é palavra torpe palavra torpe palavra distorcida efésios 429 não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade assim transforma e transmite em graça àqueles que ouvem meu Deus tem gente que poderia ter guardado a oportunidade de ficar calado de ter fechado a boca principalmente quando se diz respeito a falar da outra pessoa vou falar de novo principalmente quando se diz respeito a falar de outra pessoa não é falar para outra pessoa é falar de outra pessoa pior ainda tá entendendo? eu sei que o nosso tempo é pouco eu vou dividir essa mensagem em três pregações o poder da palavra parte 1 2 e 3 se prepare para as outras duas outras partes dessa série de mensagens falando sobre o poder da palavra algo muito forte em que o Senhor colocou no meu coração escuta escuta isso aqui você sabia que a palavra ela tem poder terapêutico a palavra é como um remédio o poder da palavra de influenciar as pessoas e aí com a palavra eu posso manipular ou influenciar ao mesmo tempo que a palavra tem o poder de influenciar as pessoas ela tem o poder destrutivo ela é como fogo ela é como veneno o Tiago no capítulo 3 ele disse é como veneno é como fogo fogo destrutivo a palavra ela é tremenda eu não estou falando só da palavra de Deus aquilo que sai da nossa boca ela tem poder escute a partir de hoje comece a usar a palavra que está na sua vida na sua boca e saiba que você é a imagem e semelhança de Deus e a partir de hoje comece a usar a palavra para abençoar vidas para ajudar pessoas comece a usar a palavra para dizer que vai dar certo não é por poder de confissão positiva não eu estou falando isso meu amigo para que você compreenda que você é a imagem e semelhança de Deus então para de amaldiçoar as pessoas para de culpar de julgar as pessoas porque com a mesma medida que você julga você também será a medida e julgado também poder da palavra parte 1 eu quero que você compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas que está em nosso canal no youtube rádio gospel campinas no youtube o poder da palavra parte 1 esta é uma série de mensagens que eu quero trazer para a tua vida para o teu coração em nome do senhor jesus para você meu amado amigo que está ouvindo que ouviu você que recebeu de alguém compartilha para os teus amigos essa mensagem você que está ouvindo se inscreve em nosso canal agora vai aí deixa um like no nosso canal no youtube deixa um joinha quando você deixa um like aí quando você se inscreve você está ajudando o canal a chegar ao máximo de pessoas a alcançar vidas faz isso ajuda ajuda o pastor Gilberto ajuda a rádio gospel campinas a alcançar o máximo de pessoas se esta mensagem falou com você se esta palavra é verdadeira compartilha para as pessoas com os teus amigos e eu tenho certeza que Deus vai te honrar para a glória do nome do Senhor Jesus Pastor Gilberto Servo um dos maiores profetas da atualidade a serviço do reino do Senhor você já tem o aplicativo da Bíblia Bom Samaritano instalado em seu celular não ainda não então eu vou te ensinar você vai lá na loja do Google Play e digita Bíblia Bom Samaritano clica em baixar e pronto já está aí que benção gostei muito a Bíblia Bom Samaritano ficou linda é e tem mais além de tudo tem um devocional diário que dá para mandar para todos os amigos pelo WhatsApp e ainda dá para ouvir a rádio direto pelo aplicativo da Bíblia muito muito bom mesmo entre agora mesmo na Google Play e baixe você também a Bíblia Bom Samaritano o aplicativo é levinho e é de graça da Bíblia Bom Samaritano eu vou te ensinar